A CIDADE NO BRASIL 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 Jamal Kaboun veio à otage-parti. Nós denunçamos Augustin Kabouyá e Délér, que é uma mafie. Augustin Kabouyá, Jamal Kaboun, que está na Kati. Então, o presidente da república deve se implicar nesta coisa para que, na cena de lé de 2 dias, 48 dias que nós damos ao chef de l'Etat e a todas as unizipatãs, nós vamos continuar com a Kati a partida. Não há ninguém de propriedade dos anos que nós vamos consertar. Eu digo. Eu digo, Wajo, que é mas! Muito bom! Bem, por que 300 visitas... Nós temos... Presa! Hum! Váqu leuk! Nós temos SSS Yu perder, Dr.acağız! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL